Se liga aí que eu vou te mostrar 10 exercícios que todo homem deve fazer em casa e com a indicação de um especialista. Você vai ter resultados excelentes a partir desses exercícios aqui. Então vamos lá para a tela do meu computador e já mostrar quais são esses exercícios. Aqui nós temos uma flexão de braço, um apoio. O Sérgio Bertolucci, ele é um especialista nessa área. É bater o peito lá embaixo e subir. Repara que meu cotovelo vai sempre para trás e volta. Sempre para trás e volta. Eu não abro o cotovelo para fora. Quando eu faço isso, eu formo um ângulo errado nos meus cotovelos. Então joga ele para trás e sobe. Lá atrás, o pé está juntinho, ele pode estar na largura dos ombros. Não faz diferença. O peso é o mesmo. A diferença do pé juntinho é só equilíbrio. Mas se você está querendo buscar também mais equilíbrio, faz com os pés juntinhos assim. Mas é indiferente se fizer assim. O peso segue igual aqui para frente. Tem que fazer esse exercício. Vai desenvolver ombro, peito, tríceps. E como fazer um pouquinho a cada dia vai se tornando cada vez mais fácil. Excelente dica. Então já trabalhou um grande grupo de músculos aí para você num exercício só. Calma que tem mais nove para você. Então vamos observar as dicas do Sérgio Bertolucci aí. Quanto o homem deve fazer? Segundo exercício. Agachamento. E agachamento tem várias opções de fazer agachamento. Mas o básico. E o básico é pés na largura dos ombros, joga a bunda para trás para se agachar, joga o braço para frente para não rair. O ideal é trazer o quadril na pé, a linha do joelho e voltar. Esse exercício eu já recomendo você que é iniciante, colocar uma cadeira atrás, como se você estivesse fazendo uma simulação para sentar. Mas vamos seguir a dica dele. Para trás. Manda o braço para frente para não dar desequilíbrio e cair para trás. E quando voltar, traz o braço ao longo do corpo. Vai lá embaixo. E volta. Sempre olhar fixo para frente para o tronco não baixar. Quando eu agacho olhando para o chão, é natural que o meu tronco baixe. E o objetivo aqui é ficar com o tronco bem em pé para forçar mais. Coxa e bunda. Lá embaixo e sobe. Lá embaixo e sobe. Esses exercícios que eu estou mostrando aqui são os básicos. O primeiro, que foi o apoio, tem uma série de variações. Mas você tem que fortalecer o básico. Esse aqui, o agachamento, o número dois, também. Tem uma série de variações. Mas fortaleça o básico. Quando você ficar bom no básico, você vai abrir um leque de opções para fazer todos os outros. Exercício número três. Corrida em prancha. Esse exercício vai, além de forçar o seu tríceps, o seu ombro, o seu peito, para sustentar aqui nessa posição. E dar mais força e mobilidade aqui no punho, trabalha o abdômen, fazendo essa corrida em prancha. Esse exercício é muito, 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 muito bom. Vocês têm que ficar ligados na execução dele. E ele traz aí uma queima muito boa de calorias, além do fortalecimento. Então, vamos ficar ligados aí nessa dica dele aí. E o objetivo aqui é você deixar o peso nas mãos. Repara como o meu ombro fica na linha da minha mão, ou o meu ombro fica para frente da minha mão. E quanto mais eu fazer o ombro passar da linha da mão, mais eu vou sentir o ombro e menos peso eu vou ter nos pés. Os meus pés ficam leves. Quem faz escorregando lá no pé, é porque está empurrando a força para trás. Está errado. A força é aqui, a cabeça vem para frente, tanto que o joelho chega quase nas mãos. E aqui é corrido. Corre com tudo. Aumente sua receita, impulsione crescimento com o Google Ads. Alcance clientes de maior valor em todas as plataformas do Google. Excelente dia. É, é demais o abdômen. Dá para sentir bastante. Aí. E desenvolve bastante o condicionamento. Repara que eu fiquei até ofegante só de falar. E olha que estamos apenas no terceiro exercício. Tem mais sete para você ver. Então, continue ligado até o final para a gente acompanhar todos os dez. Essa dica de hoje é sensacional para você. Próximo exercício eu vou mostrar aqui. Deita. Estende os braços lá na frente. Mantenha o dedão para cima. E vai trazer as mãos até para um papo no peito. E volta. Papo no peito. E volta. Papo no peito. E volta. Sobe o tronco para bater no peito. E volta sem encostar. Olha o trabalho que está tendo aqui nas costas. Principalmente na escápula. E o desenvolvimento da musculatura dele. Estar as mãos no chão. Não é para relaxar. Tira os pés lá atrás. Tira as mãos. Puxa no peito. E volta. Puxa no peito. Olhando para frente. E volta. Todo o posterior do corpo. Repara minhas costas. Todo o posterior do corpo. Trava ele bem. Até voltar. Normalmente as pessoas em casa. Não fazem exercícios que pegam a parte posterior do corpo. Esse exercício. Pega e pega demais. Experimenta fazer para ver o quanto pega. Esse é o quarto exercício. Quinto exercício. Eu vou usar um recurso. Um recurso mega. Ultra. Moderno. Estamos chegando na metade dos exercícios. E até aí. Você gostou do conteúdo que tem nesse vídeo. Dá um clique aí. Para que a gente possa crescer dentro do YouTube. E outra coisa. Se você quer o curso completo do Sérgio Bertolucci. Eu tenho o link aí na descrição do vídeo para você. É sensacional. O curso dele é top, 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 top de linha. Muito bom. Vamos ver como é que é o corpo do cara. Então não é qualquer um. Não é de qualquer um que vocês estão pegando o dito. É de um especialista. A toalha. Eu pego uma toalha. Dobro ela assim. E o quinto exercício vai ser para o bíceps. Olha como é que eu faço o bíceps em casa. Eu passo a toalha aqui atrás da perna. Atrás da perna. E. Fico só com a perna no chão. Mantenho os cotovelos na frente do tronco. Mantenho os dedões para cima. Para cima mesmo. Como se eu fizesse um bíceps martelo. E aqui eu faço toda a força para flexionar o bíceps. Ao mesmo tempo que a perna está pesando para baixo. Sustento lá em cima. E desço devagar. E ao mesmo tempo você está trabalhando o equilíbrio aí também. Tá? O equilíbrio é super importante. O que vai falar? Eu uso aqui as três contrações. Os três tipos de contrações. A concêntrica. Que é quando eu aproximo a origem da inserção do músculo. A isométrica. Que é lá em cima. Travada. Parada. E a excêntrica. E a excêntrica. Que é a negativa. É na descida. E assim eu forço o meu antebraço o tempo inteiro. Eu faço com a perna. Relaxo porque a perna que está embaixo pega pra caramba. E venho pra outra. E faço mais o bíceps com a outra. E faço mais o bíceps com a outra. Força. Trava. E desce. Uma forma simples. De você fazer bíceps em casa. E aí. O sexto exercício. O tríceps. E também eu vou aproveitar que eu estou com a toalha aqui. Olha a posição que eu fico. Eu fico na posição de passada. Coloco a toalha dobradinha aqui. O joelho está apoiado ali. Só pra eu me preparar. Depois o joelho não encosta. Segura o próximo. Black & Blue. A Black Friday da Remessa Online. Economize 3 centavos ao enviar. E ganhe 3 centavos. Ao joelho. Tira o joelho lá de trás do chão. Leva o meu tronco. Olha o meu tronco aqui. Como ele encosta na coxa. Filma aqui bem do lado. Como ele pega aqui na coxa. E o objetivo aqui é eu descolar o peito da coxa. Pra isso eu estendo o braço ao meu tríceps. E eu volto pesando pra voltar. Eu subo. E nesse exercício aqui você pode substituir pelo da cadeira. Quando você encosta os dois braços pra trás. Tira a poupança da cadeira. E faz a flexão de braço. Tá? Mas o dele também é muito bom. Isso meu tronco. E quem faz isso é o tríceps. Empurrando aqui na toalha. Vamos lá embaixo. E... Tá! Não é pra sentir a perna. Porque o peso, a força tá toda aqui. Tudo eu faço com o tríceps. Bate. Empurra. Faço um pouco com a perna. Troco. Posso fazer por tempo ou por repetição. Ajusto o ar. E... É isso que eu ia falar pra vocês. Ah... Eu sei que vai surgir pergunta aqui. Ah... Quantas vezes? Quantas repetições? Eu indico pra você quando é bilateral aí, né? Você pode fazer pra cada lado. É... Dez pra cada lado. Agora quando você trabalha os dois ao mesmo tempo. Aí você pode fazer de quinze. Com intervalo de um minuto. Ou você faz um minuto de execução. E também intervalo de um minuto. O outro lado também. Tá lá embaixo. Empurra. Tá lá embaixo. E... Empurra. Assim eu já trabalhei bíceps e tríceps. Usando apenas uma atuária. Sétimo exercício. Uma passada pra trás. Alternada. A passada sempre que eu for pra trás. Eu altero o braço da frente. Vou lá atrás. Alternei com o braço da frente. O olhar é fixo pra frente. O peso é todo na perna da frente. Não é pra dar a passada pesando lá de trás. Sempre pesando lá da frente. Vem lá embaixo. E volta. Esse é o básico da passada. Desse exercício aqui vão sair várias variações. Ó. Posso levar no cotovelo lá. Pra dar uma medida de distância. Sempre encostar. Sempre encostar. E assim eu vou. Fortalecendo. Puxa. Bunda. Equilíbrio. Força. Resistência. Vou trabalhando tudo. Novo exercício. Noi no chão. E vou fazer mais um abdômen. Que é o giro russo. E no giro russo. Eu posso deixar as pernas pra frente. E encostar o calcanhar no chão. O objetivo aqui é eu tocar as duas mãos de um lado. E as duas mãos do outro. A minha cabeça tem que sempre acompanhar o giro de tronco. A cabeça acompanha. Eu não posso fazer esse exercício assim, ó. Parado com a cabeça. Cabeça pra um lado. Pro outro. Acompanha. Pra ele ficar mais forte. Mais pesado. Eu tiro os pés. E sustento. Os pés lá em cima, ó. Sustentando. Toca de um lado. Toca do outro. E aí é botar intensidade. Quando você tira os pés do chão. Você concentra totalmente o exercício no abdômen. Então, essa dica foi sensacional. Um lado e outro. Vai pegar muito aqui o abdômen. Vai pegar bastante. Esse giro. Você vai fazer força aqui. E vai a soma desses exercícios trabalhando o corpo inteiro. Próximo exercício. Pra também elevar o batimento. Panturrilha em casa. É o salto com dois tapas no quadril. Quando você saltar no ar. Tem que dar dois tapas no quadril. Ó, você que gosta aí de trabalho de função. Esse exercício aí. É top de linha. E os dois tapas no quadril não é pra dar tapa na gordura, não. É pra obrigar você a saltar mais alto. E lá em cima, dar os dois tapas. Como se você estivesse fazendo, pulando corda. A cada pulo, a corda passasse duas vezes, sabe? O double under. Passar duas vezes a corda. Só que como aqui você não tem corda. Eu tô sem corda. Dois. Dois. E vai direto, ó. Isso aqui vai fazer você elevar bastante o batimento. E também pode ser por tempo ou por repetição. Inclua isso no seu treino em casa. E o último exercício que todo homem gosta e deve fazer é o apoio quadril alto. O apoio quadril alto vai pegar muito o ombro, a parte superior do peito e o tríceps. O bitwix 24 é um sistema de CRM gratuito que te permite alcançar cinco vezes mais do que um CRM comum. Vai ficar na ponta dos pés. É mais ou menos um metro. É mais ou menos um metro entre o pé e a mão. A perna mantém bem estendida. O calcanhar não encosta no chão. Olha o calcanhar. O calcanhar não encosta no chão. Mantenha o calcanhar sem encostar. As mãos na largura dos ombros. E o objetivo aqui é trazer a cabeça aqui, ó. Traz a testa aqui no chão. Eu vou formar um triângulo entre as minhas mãos e a minha cabeça. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Vou lá embaixo. Jogando o cotovelo para trás. Aqui. E volte. E quando eu voltar, eu passo a minha cabeça por entre os braços. Bem lá embaixo. E passo a cabeça por entre os braços. Passando a cabeça por entre os braços, eu ganho mobilidade. Ganho alongamento, flexibilidade, mobilidade. E aqui eu desço devagar para ganhar força. Olha como é que a musculatura dele é trabalhada, ó. Olha, presta atenção. O musculatura que está sendo envolvido nesse exercício. E volto. Explodindo. Desço devagar. Toma. Explode. Desce devagar. Pouco. Explode. Passa lá. Vai controlando o movimento. Explode. Então, galerinha. Essa é a ideia aí, inicial, né? Então, você viu aí 10, né? 11 exercícios para você fazer em casa. E que vai mudar significativamente o seu corpo. Você gostou do conteúdo aí? Dá um like, que eu já falei para você. Comente aí o que você achou. E na descrição do vídeo tem o curso do Sérgio Bertolucci aí, completo para você fazer. Você vai ficar com o corpo em dia e vai ficar sarado aí. Valeu! Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E continuem nos acompanhando aí. E continuem nos acompanhando aí.